É, a gente teve uma boa semana de descanso, né, pro grupo se preparar muito bem também, a gente teve tempo, e agora a gente vai focado pra esse penúltimo jogo aí, pra gente conseguir os três pontos. Claro, a gente conta bastante com a presença do torcedor, né, que dá essa motivação pra nós, e eu creio que vai ser um grande jogo, vai ser uma bela segunda-feira. É, só agradecer o carinho de todo o torcedor, e agradecer a Deus pela oportunidade que eu tô vivendo aqui, e isso, todos os meus companheiros, também agradecer a ele pela confiança, e o torcedor aí continua votando na gente aí, tamo junto. É, mais uma grande temporada que eu tive aqui no Inter, temporada passada, eu tive uma boa passagem também, fiz gols, assistências, e esse ano não foi diferente, só agradecer a Deus que eu tô vivendo esse grande momento aqui no Inter, e eu tô muito feliz aqui. É, seguir evoluindo, seguir trabalhando, acho que a gente tem uma grande equipe, e o ano que vem, na temporada que vem, a gente vai fazer um bom trabalho. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL